Agora eu vou lhe mostrar como é fácil votar no senador do povo O senador de palavra é geral, o senador é 4, 5, 6 Chegou a hora do povo fazer, seu voto valer é fácil, veja você O beabá do voto é fácil de aprender, primeiro o 4, o 5 depois O 6 em seguida e o verde pra confirmar É 4, 5, 6, é geral, de outra vez Aperte o 4, aperta o 5, aperta o 6 Depois aperta o verde e é geral, de outra vez Aperte o 4, aperta o 5, aperta o 6 O senador do povo é 4, 5, 6 Aperte o 4, aperta o 5, aperta o 6 Depois aperta o verde e é geral, de outra vez Aperte o 4, aperta o 5, aperta o 6 O senador do povo é 4, 5, 6 Viu como é fácil votar? Eu sei que você já aprendeu Só pra reforçar mais um pouquinho, vamos cantar de novo comigo É assim, olha, olha Aperte o 4, aperta o 5, aperta o 6 Depois aperta o verde e é geral, um outra vez Aperte o 4, aperta o 5, aperta o 6 O senador do povo é 4, 5, 6 Aperte o 4, aperta o 5, aperta o 6 Depois aperta o verde e é geral, um outra vez Aperte o 4, aperta o 5, aperta o 6 O senador do povo é 4, 5, 6 Aprendeu?